E fala galera do YouTube Lipão na Aérea, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, bem-vindos a Mega Espiral do Lipão 5.0 maluco Quem fez foi o Henrique, olha só, LDQ, esse daí é o tal do moleque piruleta Olha o que ele colocou na descrição pessoal Espiral para o meu parceiro Lipão Gamer, precisa ir e voltar, beleza? E ele recomenda o Osiris, ok pessoal? É meu clone, o L.B. Godão ganhou um clone mano, meu Deus do céu mano E vamos lá pessoal, vamos que vamos Aqui só de boas, e essa espiral 5.0 que o Henrique acabou fazendo para mim pessoal É uma espiral em cima do mar, pelo que eu vi no mapa, ok? Eu vi que o obstáculo está bem certinho em cima do mar Então vamos só na calma Calma aí filhão, calma aí filhão Uou Isto Ah rapaz, show de bola pessoal Vem que vem, chega aqui fritando meus filhos na pista hoje galera Tem que chegar na primeira posição só para dar aquela unadinha básica Aqui na minha corridinha exclusiva, ok? E valeu mais uma vez, se vocês tiverem mais algumas corridas aí bacanas para me enviar Mano, só chegar lá no Twitter Não lhe põe isto Nossa mano, vem aquela piruletada cabulosa Show de bola pessoal Vamos lá Já dou aquela cambalhota de leves, ó Nossa, foi certinho pessoal, quase que eu acabei batendo ali em cima Caraca, que isso aqui é o tal do mundo, mano Vamos lá filhão, vamos lá pessoal Chegar aqui, peguei outro checkpoint Ó, se tu faz a curva de leve já vai acelerando Mano, eu tô me lembrando de Forza Eu vou fazer essa corrida aqui Nossa senhora maluco Vamos que vamos, lhe pão Cheguei aqui Segura filhão Olha isso rapaziada Vamos chegar aqui com os índios Tem que ir acelerando pessoal, tem que ir acelerando Vamos lá, ver que tem a ida e depois a volta Já tô em alto mar Meu Deus, mano É muito monstro a estrutura que ele acaba fazendo pra gente Olha isso Nossa, que louco, velho E pessoal, ele fez literalmente um túnel Eu nunca tinha visto isso daqui aliás, né Vocês podem ver que a gente tá bastante alto Nossa, já acabei caindo aqui a mil Bom, vamos resetar aqui Que eu acho que fica um pouco mais simples pra gente fazer isso Tu reseta Eu nunca fiz uma volta pessoal Com essas plataformas aqui eu acho Eu não me lembro se eu fiz alguma vez, beleza Nossa mano, eu pego muita velocidade Meu Deus, eu vou chegar na primeira posição Vem que vem, maluco Quando eu carregar pra lá não, tem malandrão Peguei o checkpoint pessoal Vão me falando aí embaixo Já me enrolei todo Ah, beleza A rampa tá ali, ó Ok Vão me falando aqui embaixo já pessoal O que vocês estão achando dessas corridas exclusivas Do Henrique Eu tô gostando muito mesmo Ó Beleza Nossa Nem eu não sei o que eu fiz Eu só sei que eu fui no meio ali de tudo E consegui passar pessoal Vamos lá pra volta 2 Eita Beleza Controlei ainda meu Osiris E stop Sei que não ia ter velocidade o suficiente E pessoal Eu acho que vai ter um repeteco, beleza Aqui dessa corrida Mostra demais A versão 5 dele Ele já fez Então Eu não sei se ele só fez 5 versões Eu acho que teve mais algumas outras versões Mas esse daqui Olha os jumpzinhos aqui Maluco Isso que eu gosto demais pessoal Esses jumps assim Ele espalhou um monte pela cidade Porque ele sabe que eu curto muito Eita Eita Bicho Eu sou todo mundo Eu lembro o seu bolinho É Isto Boa pessoal Já encaixei aqui E vamos lá Tem que chegar onando novamente Na volta 2 Vocês podem ver que eu acelerei todas Eu não acabei freando Essa daqui Eu posso Eu posso chamar de uma espiral da alta velocidade Porque as outras que eu faço Aquelas de container e coisa e tal Você precisa frear um pouco pessoal Se você não frear Você não consegue passar E já essa daqui Maluco Se você não acelerar Você não consegue passar Isto Nossa Nossa mano Tô vindo aqui Fritando o pneu Olha isso mano Tô aqui arregaçando na pista Tipo é sem fim o bagulho mano É sem fim mesmo Aí tu bate aqui Eu achei muito bacana Esse negócio que ele fez aqui É como se fosse um galpão Aqui em cima Maluco Muito estiloso Ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tô acelerando muito Eu tô acelerando demais Meu Deus do céu Não, 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 não Maluco Passei de first de novo Vai pegando Maluco Nossa pessoal Não é todo dia que eu consigo passar de first Completamente a corrida toda Ah não, não, não Eu me esqueci Puta que pariu mano Só que me falta Alguém acabar me batendo aqui Quer dizer Me passando aliás Eu me esqueci ali pessoal Antes eu tive muita sorte Que eu consegui Passar ali de boas Nossa Jumpzinho lindo E quase que uma pessoa me passou Quase pessoal Vocês vão ver ali Que teve uma Uma pessoa que Completou a corrida Praticamente junto comigo Véi Nossa pessoal Que susto que eu levei Hein Olha isso Caraca mano Cinco segundos Cinco minutos e nove Aliás né Caraca E sim Mas pessoal O vídeo já tá com Cinco minutos e pouquinho aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma volta Beleza Porque uma volta Em média de dois minutos e pouco E vou colocar na chuva Beleza Só pra ver se a gente consegue vencer Então fica ligado Culipão já voltou Vamos lá pessoal Pro repeteco E ele falou E ele falou que O Osiris é o melhor carro Vocês podem ver lá na descrição Que ele acabou falando isso Só que mano A gente é vida louca Rapaz Olha a ousadia aqui Olha a ousadia Pegou o T20 E vem que vem Eu peguei o T20 Porque a única pessoa Que acabou pegando Esse carro antes Foi o segundo colocado Que aliás Quase que roubou A minha posição né Quase que foi na primeira De boas Então eu acabei pegando O T20 mesmo Eu acho que agora Fui eu e mais algum Mais uma ou duas pessoas Que acabaram pegando O T20 E vamos lá pessoal Os Osiris e o T20 São mais ou menos A mesma velocidade Assim final Isto Lipão Mano o bagulho É não capotar Se você não capotar Maluco Você já está feliz Olha só que lindo Show de bola pessoal Vamos que vamos Não 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 Ah velho Que merda hein Que merda velho Não 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 reseta Boa Ainda bem que está aberto Aqui pessoal Não Abra velho O portão Maluco Porra Alô Santos Abra o portão Com o Lipão E eu acho que vou me ferrar Muito pessoal Nossa O Repeteco Não é minha sorte Não pessoal O Repeteco Não é minha sorte Puta vida hein mano Vou te contar Vou te contar Antes Eu tive que esperar Até 10 minutos Mais ou menos Para eu conseguir Reiniciar a corrida Porque o pessoal Ainda estava completando Tipo Eu terminei em 5 minutos Duas voltas E teve gente Que levou 10 Maluco Vem voado Vem voado Vem voado Virar aqui voando 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 E agora sim pessoal Estou chegando Segura filhão Boa Bateu Já tem gente voltando Pessoal Vamos pelo menos Terminar no pódio No pódio Para ficar bonito No pódio Para ficar bonito Nossa Aqui parece que a gente Está tipo Ficando sobre duas rodas Mano Com o Osiris Antes Parece que a gente Faz isso daqui Com mais segurança Com o T20 Eu fico com um pouco De medo De estar rodando Nossa pessoal Não teve para mim Não Não foi Agora Para eu Ganhar essa corrida Segura Lipão Olha que louco Vou falar Para vocês Antes Antes Eu não consegui Pegar tanto Impulso Assim Com o Osiris Para conseguir Já Pegar a linha De chegada Mas ó Show de bola Espero que vocês Tenham gostado Beleza Hoje aqui Da Mega Espiral 5 Sempre quando tem Coisas novas Aqui Eu gosto De estar trazendo Para vocês Ok E quem participou Hoje comigo Foi o Kaique O Ordinário O Kaique Paulo De novo O Ordinário A gente terminou Também na segunda Posição Também o Strike O Costa O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Gabriel O Pablo O Lorde O Diogo O Rafa E o Zou Quis Alguma coisa do tipo Então Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Aquele favorito E se inscreva Aqui embaixo No canal Beleza Pessoal Um abração Do Lipão Até o próximo Videão E fui E